Fala noiva! 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 O que você vai desejar aí? Muita paz, saúde e muitos herdeiros, hein? Ei! Ei, rico! Ei, rico! Ei, rico! Não, que seja uma beleza! Pode ser um príncipe também! Não, príncipe gêmeos! Pronto, resolve! Todos na casa só! E vocês, Anderney? O que você deseja aí pros dois? Ei! Que bom! Chamaram! Ei, eu não vi nada de novo! E você já foi? Leandro, Leandro! Eu desejo que a gente chegue a tempo, né? Que possa casar! Roberta, Roberta! Ei! Eu também! Vamos fazer os dois! Aí, Gilmar! Uma vez que eu já falei! Eu vou falar de novo! Tudo de bom! Que vem logo o sobrinho! Que eu vou fazer a melhor cruzerência! Ah, papaiê! Sobrinho, cruzerência! Uhuuu! Fala lá! Pega aquela garrafinha lá! Cadê? Oh, mas... Arma secreta! É!